O homem estava escondido na casa de parentes em Betim, Minas Gerais, e foi preso essa madrugada. Ele chegou ao Departamento Médico Legal de Vitória no início da tarde, sob forte escolta policial, usando colete à prova de balas, capuz e máscara. O homem, de 33 anos, acusado de estuprar e engravidar a própria sobrinha, passou para o exame de corpo de delito. Ele também foi ouvido pelo delegado-chefe aqui da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. No depoimento, o tio da menina negou as acusações. Mas, de acordo com o secretário estadual de segurança, ele confessou os abusos, enquanto era conduzido pelos policiais. Peritos da Polícia Civil coletaram material para exame de DNA. Em seguida, o homem foi levado a um presídio em Vila Velha, que abriga acusados de violência sexual. O suspeito, que tem outras passagens pela polícia, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, agora vai responder por estupro de vulnerável e ameaça. Segundo a sobrinha dele, os abusos aconteciam há quatro anos. A gravidez foi descoberta no início do mês, depois que a menina se queixou de fortes dores abdominais e foi levada para o hospital. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto